Funcionário de banco de Teresina é preso tentando fugir após votar mais de um milhão de agência. Homem alegou, segundo a polícia, que roubou o valor porque estaria passando por problemas psicológicos. Ele deve responder pelo crime de peculato. Funcionário de banco de Teresina é preso tentando fugir após roubar mais de um milhão de reais de agência. Foto André Nascimento, G1. Um funcionário do Banco do Brasil da Rua 13 de Baio do Centro de Teresina, que não teve seu nome informado, foi preso nesta terça-feira de 31 ao tentar fugir do Piauí após frutar 1,2 milhão da agência onde trabalhava. Segundo o delegado Charles Pessoa, o grupo de repressão ao crime organizado greco, o banco percebeu a ausência do dinheiro na manhã desta terça e acionou a polícia. Inicialmente acreditava-se que o funcionário que não tinha ido trabalhar pudesse ter sido vítima de sequestro. Logo começamos as investigações e essa possibilidade foi descartada. Soubemos que ele estava em deslocamento para o Ceará, contou o delegado. Funcionário do banco de Teresina é preso tentando fugir após roubar mais de um milhão de reais da agência. Foto André Nascimento, G1. Após monitoramento, o homem foi localizado e preso no veículo que ele conduzia. A polícia encontrou uma grande quantidade de dinheiro e uma chave no cofre da agência, mas não a totalidade do valor furtado que ele não soube informar a origem. Conforme o delegado, a polícia também foi até a casa do funcionário e na residência encontrou mais uma parte do dinheiro. A segunda pessoa, os familiares do amigo, relataram que não sabiam o que estava acontecendo e acreditavam que ele estava no trabalho. Crime de Picolato Funcionários de banco de Teresina é preso tentando fugir após roubar mais de um milhão de reais da agência. Foto André Nascimento, G1. Ao ser preso, o homem declarou sofrer de problemas psicológicos. Contudo, segundo o delegado, ele deve responder pelo crime de Picolato. Previsto no Código Penal, o crime de Picolato é caracterizado quando um agente público se apropria ou desvia algum bem, se valendo da função que ocupa em benefício próprio ou de terceiros. A pena prevista é de prisão de 2 a 12 anos e multa. Polícia Aguarda Relatório Técnico Conforme o delegado, a polícia ainda aguarda relatório técnico para saber injatamente como o furto aconteceu. Sabe-se que ele teve acesso ao cofre do banco, mas não foi possível afirmar se ele roubou a quantia toda de uma única vez ou se fez vários furtos durante algum período de tempo. Polícia Aguarda Relatório Técnico